Agora vocês vão conhecer um pouco dos encantos da minha cidade, Brasília. Eu preparei uma reportagem especial sobre um dos principais cartões postais da nossa capital federal, o Lago Paranuá, orgulho de todos os brasileiros. Olha aí! Ele é um dos exuberantes cartões postais da capital do país. Visto de qualquer ângulo, são 48 quilômetros de extensão que formam cenários ainda mais surpreendentes quando refletem o céu de Brasília. Com as águas tão distantes de qualquer oceano, foi criado artificialmente uma planície entre dois chapadões conhecidos como Gama e Paranuá, hoje duas regiões administrativas do Distrito Federal. A ideia de construir a nova capital do Brasil na região central do país foi prevista na primeira Constituição da República Brasileira, em 1891. E o projeto começou a ganhar forma na mesma década. Integrantes da Comissão Cruz visitaram o descampado no centro do país para fazer cálculos e pesquisas dos locais ideais de uma nova sede. Os estudos apontavam que uma barragem poderia conter um rio que passava no local, o Paranuá. Mas só em 1956 foi lançado o edital para que o projeto saísse do papel. O urbanista Lúcio Costa se juntou ao arquiteto Oscar Niemeyer e também à nova CAP, para que, em tempo de inaugurar a nova capital, o lago fosse uma realidade para a população. Além de um espaço de lazer e contemplação, ele traria umidade para uma região tão seca. Era dia do aniversário do presidente Juscelino, 12 de setembro de 1959, quando a barragem foi inaugurada. A água foi sendo contida e, oito meses depois, atingiu a cota de mil metros acima do nível do mar, como constava no projeto. Hoje, os banhistas podem aproveitar o lago por toda a margem, cheia de clubes. Mas para esse lago ser o que é, uma vila foi submersa. Hoje, sinais dessa vila são encontrados no fundo do lago, por mergulhadores. Sim, porque o mergulho é uma das atividades praticadas na praia de Brasília. Tem também os esportes aquáticos, que fazem atletas reconhecidos mundialmente. E de tão inserido na vida de quem vive aqui, o Lago Paranuá tem a terceira maior frota náutica do país. Além de vestígios da Vila Mauri, o instrutor de mergulho profissional nos conta como é o lago por dentro. E o que já encontrou em 37 anos desbravando essas águas. A gente já encontrou granada de som e luz. A gente encontra carteira, às vezes até com dinheiro. A gente encontra óculos. A gente encontra celular. Garateias, que às vezes os barcos, inclusive, nos chamam para fazer o resgate. Muito camarão, viu? Muito camarão. Hoje o camarão no Lago Paranuá proliferou de uma tal maneira que você enxerga camarão em todos os lugares. Olha, por incrível que pareça, o que me metia medo era a temperatura da água, mas está muito de boa. Dá um pouco de ansiedade e dá um pouco de medo, porque a gente não está familiarizado, né? Tem uma visibilidade boa, mas é tão profundo aqui que você não consegue ver o fundo, tem que descer mesmo. Mas é gostoso, né? Não é, Neila? Você gostou? Por isso que você está há 37 anos nessa brincadeira, não parou. 37 anos nessa brincadeira. Mas olha, vale dizer que o nosso Lago Paranuá, ele já foi poluído. E hoje, graças a muitas iniciativas do nosso governo, o lago hoje está completamente despoluído. 99% propício para banho. E essa água foi cristalizando no decorrer da história. Eu sou nascido em Brasília e digo para vocês que o Lago Paranuá era barrento, barrento e poluído, inóspito. E de repente o Lago Paranuá, olha essa visibilidade. Eu sou apaixonada pelo lago, já me arrisquei em vários esportes por aqui. Mas o mergulho é a primeira vez. Gostou? Mas não acabou, não. Daqui a pouquinho você vai ver que o Paranuá, o Lago Paranuá, também é casa de atletas profissionais que usam as águas do lago para serem campeões. A gente vai contar essa história, já, já.